Contratações Públicas e Polícias Municipais, em especial, é membro fundador da Revista de Direito Administrativo e é o atual diretor do Centro de Estudos Jurídicos Administrativos do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Em terceiro lugar, vamos ouvir também o vosso Presidente, o Pedro Oliveira, que vai nos falar do estatuto adequado aos Polícias Municipais, certeza que vai ser também um tema bastante interessante, sobre aquilo que vocês pretendem e aquilo que vos querem dar, não é? Irei a convidar então, no primeiro, a primeira oração, ia convidar então o Dr. Jorge Bacelá Gouveia que vai nos falar sobre a visão constitucional da carreira e do estatuto dos Polícias Municipais. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar em Vila Nova de Gaia, para participar nesta conferência Polícia Municipal Contexto Atual, em boa hora, aliás, organizada pelo Sindicato Nacional dos Polícias Municipais. E, portanto, nesta circunstância, só posso, além de saudar todos os presentes, nesta sala cheia, neste sítio que eu não conhecia, o Parque Biológico de Gaia, bem bonito, a presença de todos, também agradecer o amável convite que me foi dirigido pelo Presidente do Sindicato, Pedro Oliveira, que aqui está, também agradecer a moderação do Sr. Jornalista, o colega também que vai falar neste painel e toda a gentileza, evidentemente, deste acolhimento. Eu cheguei aqui em cima da hora porque hoje houve um pequeno problema no radar secundário do aeroporto de Sacaroneio, mas felizmente que o radar não impediu que tivesse chegado mesmo a tempo do início do painel que está destinado. E, de acordo com o programa, a minha intervenção será uma intervenção mais introdutória, talvez por isso se justifique que seja a primeira, sobre o estatuto e a carreira das Polícias Municipais numa ótica constitucional, que poderá ser mais do que isso, mas começaria por dar esse enquadramento geral. Eu julgo que há questões sérias que afetam o vosso estatuto, em várias perspetivas, a parte remuneratória, a parte dos direitos e deveres, a parte disciplinar, a parte das categorias que estão dentro da carreira, às várias posições e tudo isso acho que vos deve preocupar e é essa mesmo a função de um sindicato. É a função de lutar por melhores condições de trabalho dentro da sua visão da justiça, da profissão a que diz respeito. E, portanto, também saúde particularmente extensiva do sindicato. Aliás, na faculdade sempre gostei muito, direito do trabalho, até porque foi a minha última disciplina na licenciatura, enfim, já lá vão uns quantos anos, e tenho também, não sendo propriamente um profissional na área do direito de trabalho, mas tenho estado ligado a estas questões, ainda ontem, participei num tribunal arbitral em Lisboa sobre a questão da definição dos serviços mínimos, agora a greve pré-anunciada por um sindicato no que respeita à atividade da imprensa nação Casa da Moeda, aliás, que aqui no Porto foi convocada para três dias úteis da próxima semana. Bom, mas isso é apenas uma parte. Eu gostaria de começar por enquadrar a atividade policial em geral, e a atividade municipal faz parte dessa atividade policial geral, numa ideia de segurança que hoje todos nós temos de considerar. falamos muito de segurança, se virmos a nossa Constituição, se a lermos com cuidado, ela tem dezenas e dezenas de referências à palavra segurança, que não tem todas o mesmo significado, mas, de facto, a atividade de segurança e o conceito de segurança pode ser plurissignificativo, mas também, evidentemente, que há um conceito de segurança, que é um conceito restrito e é um conceito preciso. E eu vejo a questão da segurança sob duas perspectivas. Penso que é a melhor maneira de ver este fenómeno. A segurança pode ser um direito, ou é um direito de todos nós, um direito fundamental à segurança, mas como está na Constituição, artigo 27, número 1, todos os cidadãos têm um direito fundamental à segurança, aliás, este artigo também fala na liberdade, mas o artigo fala muito mais na liberdade do que na segurança, mas a verdade é que junta os dois direitos. Portanto, há dois direitos. Há o direito à liberdade, o direito a não ser à liberdade física, portanto, não ser detido, não ser condicionado nos seus movimentos de uma forma arbitrária, mas apenas nas circunstâncias que são referidas neste artigo, que tem a ver, sobretudo, com a prisão preventiva, e com outros meios legítimos de colocar alguém em detenção ou em prisão, mas também esse artigo fala no direito à segurança. Portanto, afinal, temos direito à liberdade, mas também temos a direita à segurança. E a segurança depois pode ser aqui interpretada em múltiplas vias. E não é fácil interpretar. Aliás, já agora aproveito também a ocasião de, vindo aqui, oferecer ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Políticos Municipais o meu mais recente livro, que é precisamente, não sei se foi por isso que me convidaram, mas é um livro, precisamente, Direito da Segurança, em que esse assunto é um dos assuntos, precisamente, abordados. E, portanto, tenho muito gosto também de oferecer. Garanto-vos que esta parte do direito fundamental à segurança dos cidadãos, o tal do artigo 27, nº 1, foi a parte mais difícil de escrever. Uma das mais difíceis de escrever. Também escrevi alguma coisa sobre polícias municipais. Espero que estejam certas. Essas não foram tão difíceis, também foram poucas páginas. E também não me atrevi a entrar em considerações, porventura, mais arriscadas e temerárias. Mas eu hoje vou ser um pouco mais temerário do que fui naquele livro a respeito das polícias municipais. E julgo que no sentido adequado e no sentido correto. Qual é o outro entendimento de segurança? É a segurança não individual das pessoas que têm direito a estar protegidas. A ideia de segurança é a proteção, a defesa da pessoa, dos seus bens, dos seus valores pessoais e patrimoniais, dos seus direitos, no fundo. Mas a ideia de que o Estado também deve ser um prestador de segurança. O Estado assegura a segurança, passo o polionasmo, assegura a defesa e a proteção dos cidadãos e das instituições. Quer dos cidadãos, através dos seus direitos individuais, quer também de um ambiente de segurança, um ambiente contextual, que se traduz no fundo aos bens coletivos, da paz pública, da segurança de Estado, da segurança interna, da segurança externa, da independência, da integridade territorial, da ordem constitucional e do mercado, o bom funcionamento das instituições. Portanto, tudo isso faz parte também de uma ideia de segurança, agora a cargo do Estado, que nós nos últimos anos tendemos a designar por segurança nacional e é um conceito que, não se confundindo com o conceito de defesa nacional, é um conceito integrado, abrangente e que pretende dar uma ideia de cooperação, não de integração, mas de cooperação, de interdependência das várias estruturas que um Estado tem e que todas contribuem para o mesmo resultado, que é o resultado de fornecerem a segurança nacional. E isso quer dizer, então, que este conceito de segurança nacional supera muitos obstáculos que têm existido numa compartimentação excessiva entre, por exemplo, a segurança militar externa e a segurança policial interna. Porque, às vezes, os militares podem ser necessários em questões de segurança interna, como, muitas vezes, também a segurança interna pode ser necessária em emissões de segurança externa. Para já não falar de fenómenos que nem são de dentro nem são de fora de um país, mas podem vir ao mesmo tempo dos dois lados, dentro e de fora, e podem, muitas vezes, ser necessário convocar ao mesmo tempo diversas estruturas de segurança, não apenas, ora, a estrutura militar, ora, a estrutura policial. E, portanto, hoje, nos países mais avançados, a tendência é para suavizar a distinção entre a função militar, a função policial, a função de inteligência, a função de proteção civil e direcionar o esforço legítimo e o esforço também operativo para uma maior aproximação dessas realidades. Isso não significando, claro está, qualquer diluição ou fusão de atividades ou de estruturas. Pelo menos, vejo as coisas dessa forma. E, portanto, isto quer dizer, também, que, embora a Constituição não tenha um conceito de segurança nacional, a nossa Constituição, de 76, que foi uma boa Constituição, já com sete revisões, ela refere, embora, a meu ver, assimetricamente, várias questões na área da segurança nacional. Tem um título da parte terceira, todo ele dedicado à matéria da defesa nacional, é uma parte mais desenvolvida, defesa nacional que, no fundo, acaba por se confundir, embora não seja exatamente isso o que lá está, com uma defesa militar da República, embora se diga que a defesa nacional não se reduz reduz à defesa militar da República, mas, na verdade, a defesa nacional tem logo ali um problema, mesmo não sendo a defesa militar da República, tem um problema de ser apenas a atividade de proteger o Estado contra as ameaças externas e não contra ameaças internas. E depois, mesmo não sendo só a defesa militar da República, a verdade é que depois o órgão de defesa nacional, quem é que tem na sua composição? Apenas os militares. Então, se a defesa nacional não é apenas a defesa militar da República, por que razão um órgão importante para a defesa nacional só é composto por militares? Há aqui uma incongruência. Nada contra os militares, evidentemente, mas é óbvio que o conceito de defesa nacional está ainda no nosso espírito, e até por homenagem aos militares que fizeram o mês 5 de Abril, está muito próximo e está muito contextualizado numa atuação militar, quando talvez deva ser substituído por um conceito mais amplo de segurança nacional, em que essa segurança significa a proteção contra ameaças internas e externas, contra ameaças aos valores fundamentais da República, mas também a proteção do Estado contra ameaças que não sejam humanas ou que não sejam catástrofes naturais, mas também que possam envolver outros setores da atividade do Estado, como a diplomacia, a justiça, a própria economia, o órgão do território, portanto, tudo isso hoje é considerado muito importante para que um Estado tenha segurança, não ser um Estado vulnerável, ter uma justiça que funcione, ter infraestruturas críticas devidamente protegidas e identificadas, ter segurança energética, não ficar dependente apenas do único país para receber petróleo, e depois o país tem um golpe de Estado e deixa de ter petróleo e fica às escuras, portanto, procurar segurança energética, as questões da segurança ambiental, isto é a ideia também, hoje a segurança nacional envolve as novas seguranças, a segurança também, a cibersegurança, a segurança informática, hoje está na ordem do dia, a biossegurança, é outro conceito muito importante, a segurança ambiental, portanto, tudo isto, no fundo, implica que a segurança hoje deva ser vista de uma forma holística, de uma forma omnicompreensiva, a sugestão das próprias Nações Unidas, que têm, já desde a década de 90, do século passado, um conceito muito importante, que tem sido muito discutido, que é o conceito da segurança humana, que no fundo é uma segurança alargada, em que a segurança não é apenas uma segurança política ou militar do Estado, mas é uma segurança de todos, a começar por cada cidadão, portanto, cada cidadão também deve ser considerado na segurança e no fundo é o centro da atividade do Estado para ter um Estado seguro e para que o cidadão também seja um cidadão que se sinta seguro. Mas, dentro desse conceito geral, não vamos confundir realidades nem vamos misturar alhos com bugalhos, porque, de facto, existem quatro grandes funções de segurança que não se misturam, embora cada vez mais cooperem entre si. Temos a função militar, que tem precisamente como missão proteger o Estado das ameaças externas, sobretudo nos pontos críticos, no que respeita às ameaças à soberania, à integridade territorial, à integridade política, aí os militares têm o seu papel, a atividade policial, a função policial, tem uma atividade de segurança interna, sobretudo, quer no que respeita à proteção dos direitos de cidadãos quando haja altercações de ordem pública ou também, no caso português, isso tem sido cada vez mais assim, funções de prevenção e de colaboração com a investigação criminal. Temos também a função dos serviços de informações, a função de inteligência, que é, no fundo, transversal, quer as ameaças internas, quer as ameaças externas, e tem um papel destinado a prevenir mais a montante nas situações que podem, de facto, causar os maiores danos à segurança nacional, portanto, os casos de sabotagem, terrorismo, espionagem, etc. e, portanto, os serviços de informações, temos dois em Portugal, dentro do sistema de informações da República Portuguesa, têm essa função mais macro e mais preventiva dentro da lógica da segurança nacional. E ainda, tem estado muito na ordem do dia, pelas piores razões que é possível conhecer e não imaginar, a proteção civil ou a defesa civil, que também tem aqui um papel não propriamente contra atos ilícitos ou a atos criminosos, mas, precisamente, para defender o país de acidentes e catástrofes naturais. Falamos sempre logo nos incêndios, mas a proteção civil é muito mais do que isso. Há muitas outras intervenções que vão para além da questão dos incêndios, embora seja, de facto, a defesa e a emergência e o socorro e a prevenção dos incêndios que seja aquela que é mais referida. Mas agora, pensando especificamente na função policial, estou aqui a fazer uma aproximação dedutiva do geral para o particular. A função policial na nossa Constituição e na nossa legislação. A função policial é uma função policial na maioria dos casos do Estado. O Estado tem a seu cargo, tem a titularidade das várias polícias. Sabemos que é assim. A começar pelas duas grandes polícias de ordem pública, a GNR e a PSP, começando pela antiguidade das instituições. Mas a verdade é que o Estado português também é um Estado regional e um Estado autárquico. E, portanto, nas regiões autónomas também pode haver funções policiais de reduzida dimensão, embora eles não tenham esse nome, e em intervenção até em proteção civil, tem um sistema autónomo de proteção civil diferente do sistema continental. E no sistema autárquico também temos polícias municipais. portanto, quer em sentido próprio, quer em sentido impróprio, quer em sentido formal, quer em sentido material. Portanto, há uma atividade também de polícia municipal. Claro que a Constituição no artigo 272 tem uma preocupação de manter as polícias de ordem pública na órbita do Estado, porque não admite a sua regionalização ou a sua municipalização, o que se compreende, mas isso não impede que a própria Constituição tenha encarado de uma forma autónoma as polícias municipais. E então, na revisão constitucional de 1997, aparece na Constituição precisamente a possibilidade de criar polícias municipais com um regime próprio definido por lei da Assembleia de Apulco, que veio a acontecer depois. E, portanto, é nesse contexto que agora me situo no âmbito deste que coloca sobre as polícias municipais. Agora, mas antes disso, a verdade é que a atividade de polícia tem que ser definida com algum rigor, porque às vezes as pessoas pensam que a atividade de polícia é quando aparece um senhor ou uma senhora fardados com um cacetete ou com uma pistola e com as algemas presas no cinto e pronto, a polícia é um senhor que aparece fardado. Não é isso. Isso é uma visão, digamos assim, simplória ou simplista ou rudimentar, digamos assim, da atividade policial. A atividade policial pode ser definida de várias perspetivas. Cumprimento aqui o senhor presidente da Assembleia de Criminologia, do qual já sou membro honorário, julgo eu. Ainda sou. Ainda não me revogaram o estatuto. muito obrigado. E aqui a polícia pode ser entida de várias maneiras. Como atividade, o que é que é matada de polícia? É matada administrativa através da qual há a combinação de duas coisas. Por um lado, a proteção das liberdades individuais e a proteção de bens comunitários, isto é, agir preventivamente para que esses danos não ocorram. ou estando a ocorrer para interromper esses danos que estão a ser cometidos, mas usando medidas que são da restrição da liberdade, as medidas de polícia. Portanto, adotando medidas que incomodam os cidadãos, sem senhor, porque os cidadãos também se estão a portar mal. E, portanto, medidas, chamadas medidas de polícia, ou medidas especiais de polícia, que limitam a atividade dos cidadãos, mas precisamente para defender um bem maior que é os seus próprios direitos ou os direitos de outra pessoa que estão a ser ameaçados ou que estão a ser violados ou a própria defesa, digamos, da paz pública, da ordem pública de bens coletivos. E, portanto, essa é que é a atividade de polícia, que nós chamamos de polícia administrativa. Mas também esta atividade depois pode ser vista do lado de quem a faz, das estruturas que a desenvolvem. Então passamos aqui para uma outra visão que é a atividade de polícia em sentido orgânico ou em sentido organizatório, que é aqui a polícia são as polícias, são as instituições que têm ou não têm esse nome, podem não ter esse nome. Por exemplo, o CEF não se chama polícia, mas é uma polícia, Serviços Estandais e Fronteiras. Ou a ASAE também é polícia, mas não tem esse nome. Não é preciso ter o nome, mas são organizações, são estruturas que têm os seus recursos humanos, têm os seus agentes, têm os seus superiores, têm os seus meios e desenvolvem uma parte dessa atividade de polícia administrativa. Depois pode haver polícias administrativas gerais que intervêm um pouco em tudo e outras que têm um foco mais especializado, como é o caso dos serviços Estandais e Fronteiras, tem a ver com a questão da migração. Ou a ASAE tem a ver sendo uma autoridade de segurança alimentar e económica, precisamente com essas questões da legalidade económica e da qualidade dos produtos que são comercializados. E ainda há outras polícias ainda mais específicas, hoje agora a guarda prisional, que têm a ver precisamente com a proteção da segurança das prisões apenas no âmbito prisional, embora possam ter competências, no caso, haver um fugitivo também fora da própria prisão, fora do espaço prisional. Portanto, esta é a visão agora das corporações ou das instituições que desenvolvem essa atividade. Depois, também pode ser, a polícia pode ser vista do ponto de vista dos atos praticados e do resultado da sua atividade e o resultado é aquilo que já referi de passagem, precisamente a possibilidade de aplicar medidas de polícia ou medidas especiais de polícia e em geral, muitas vezes, depois em articulação com a atividade judicial, embora aqui neste caso a atividade policial não se confunda com a atividade judicial. Embora, muitas vezes, também haja polícias judiciárias, mas as polícias judiciárias não são polícias administrativas. A polícia judiciária é uma outra coisa, é uma polícia que colabora com a justiça numa função de justiça que é a função de exercer a ação penal e de condenar quem deve ser condenado e de absorver quem deve ser absolvido. Mas, na verdade, a função de investigação criminal que também está atribuída às polícias de ordem pública, não diretamente à polícia municipal, já falarei disso, mas, desde 2000, ele terá-se alargar a competência de investigação criminal também às polícias de ordem pública e não restringir a certas polícias com menos recursos e não ser apenas a polícia judiciária que tem sido, desde a sua origem, a polícia privilegiada do ponto de vista da investigação criminal. E assim, temos no fundo várias entidades policiais que são, ao mesmo tempo, verdadeiras polícias em sentido administrativo, sendo também polícias de investigação criminal. Embora, a investigação criminal, reparem, não tem a ver com a polícia em sentido administrativo. Porquê? Porque a polícia de investigação criminal não está a tomar medidas de polícia para preventivamente prevenir o que quer que seja, porque o crime já ocorreu. Portanto, o mal já está consumado. Do que se trata agora é de descobrir quem foi o criminoso, que é outra coisa diferente. Não é prevenir coisa nenhuma. Não é manter a ordem pública que foi alterada. Não, a ordem pública já pertence ao passado. A ordem pública já foi alterada, a pessoa já foi morta, se for um homicídio já não há nada a fazer. Agora, trata-se é de descobrir quem foi o autor desse homicídio. Portanto, uma tarefa diferente, que é uma tarefa de investigação criminal, que deve ser feita com cuidado, com técnicas policiais, evidentemente, a questão das provas e em articulação depois com os órgãos que intervêm no processo criminal. O Ministério Público dirige a investigação criminal e depois os tribunais, quer o Tribunal de Instrução, se houver instrução a título intramédio, quer o Tribunal de Julgamento. Portanto, estas as três visões que é possível ter em relação à atividade policial. Agora, a atividade policial, sinceramente, o que é que ela tem de particular até no confronto com as outras funções, quer militar, quer função de defesa de proteção civil, quer a função de produção de informações? Tem desde logo a questão da ordem pública, aliás, que é um conceito antigo, século XIX, do direito francês. Curiosamente, a nossa Constituição não fala nunca em ordem pública, o que não deixa de ser curioso, porque há uma visão mais moderna desse conceito que é substituído pelo conceito de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, mas, portanto, a Constituição nunca fala no conceito da ordem pública, embora esse conceito seja referido na lei de segurança interna, que é a lei principal do ponto de vista da atividade policial na segurança interna, e a ordem pública significa segurança pública em sentido estrito, a tranquilidade pública e a salubridade pública, pelo menos é esta trilogia francesa habitual no conceito de ordem pública. Claro que depois as polícias também podem desenvolver, como vos disse, a tal tarefa de investigação criminal e também tarefas de prevenção criminal, isto é, agirem, mesmo quando não há alterações de ordem pública, mas de maneira a evitar a prática de crimes. Ou seja, operações de vigilância e de prevenção da prática de crimes, portanto, com patrulhamento das ruas, dos lugares em que haja uma maior probabilidade de prática de crimes, portanto, uma função típica de prevenção, mesmo quando não há nem alteração da ordem pública ou quando não há sequer nenhum crime cometido que lhes permita passar a uma função de natureza da própria investigação criminal. criminal. Agora, especificamente a matéria da polícia municipal e dos seus poderes. Como vos disse, em 1997, a Constituição portuguesa passou a incorporar um conceito de polícia municipal. A primeira dúvida que nos veio ao espírito é, então, mas antes de 1997 não havia polícias municipais? havia, mas não tinham esse nome e não tinham esse estatuto, mas os municípios ou qualquer órgão de natureza administrativa se desenvolve uma atividade de fiscalização e de punição e que se toma medidas que podem prevenir a prática de atos exclusivos de bens coletivos ou de direitos individuais através da adoção de medidas restritivas de liberdade, esse serviço mesmo que não se chame polícia é um serviço policial. É uma polícia administrativa. Portanto, antes das polícias municipais terem sido criadas hoje e agora nos outros municípios que não têm polícias municipais porque elas são só 31 ou 32 salvo eu os outros municípios não têm polícia? Têm. Não são fardados não se chamam polícias mas eles têm uma atividade material de polícia. O fiscal das obras que vai ver se a obra está a ser feita de acordo com a licença ou se decreta a demolição da obra um embargo etc. Isso é uma função policial. E portanto, ou se há um funcionário que fiscaliza os mercados que não tem que se não está fardado mas aplica coimas aos feirantes que não têm licença para vender produtos ambulantes isso é uma função policial. Portanto, a ideia da polícia administrativa não está necessariamente conexa com a farda ou com o nome é sobretudo uma atividade. Claro que aqui a criação das polícias municipais tem a meu ver uma vantagem acrescida em relação a essa mesma função que não é exercida pelas polícias municipais mas por serviços administrativos de natureza materialmente administrativa dos municípios. Então o Estado também tem serviços de natureza administrativa que não se chamam de polícias fora das polícias de ordem pública. Agora que estou a chegar à parte principal é que me estão a tirar a palavra mas mais 5 minutos muito obrigado. Então reparem que nesse contexto a vantagem é precisamente um estatuto diferenciado uma autoridade social diversa porque uma coisa é aparecer um corpo com agentes fardados que até podem usar meios coercivos outra coisa é aparecer um simples funcionário da Câmara sem farda sem meios coercivos e que não tem uma respeitabilidade social tão grande como tem um corpo que se assuma como um corpo de natureza policial. Agora a questão que se coloca é esta é saber se as polícias municipais são polícias de ordem pública ou se tem alguma equiparação às polícias de ordem pública. e aí parece que não porque a própria Constituição diz que as polícias municipais colaboram ou cooperam nas funções de tranquilidade pública no âmbito da atividade dos municípios cujos territórios se devem circunscrever. Agora mas isso não significa que elas sejam insignificantes ou absolutamente irrelevantes para a atividade quer de ordem pública quer de investigação criminal porque a própria lei quadro das polícias municipais diz que se houver a prática de um ato criminal as polícias municipais podem fazer podem dar início a um inquérito no fundo um pré-inquérito e depois devem encaminhar o assunto precisamente para os órgãos de investigação criminal chamados OPCs. Portanto isto tem sido discutido na doutrina se a polícia municipal é ou não é um OPC eu diria que é um pré-OPC porque através da sua atividade pode deve agir garantindo provas e suscitando imediatamente a instauração de um inquérito criminal para perseguir alguém que tenha cometido esse crime. E o mesmo acontece na ordem pública não sendo propriamente as polícias municipais detentoras de uma ideia de ordem pública elas podem colaborar estando próximas no terreno de uma situação de ordem pública. Para terminar mesmo agora perspectivas de futuro já disse que há 32 polícias municipais num país que tem 308 municípios e há algo que me faz sempre muita confusão mas então se esta possibilidade foi dada de criar polícias municipais com um estatuto próprio porque é que só em 32 municípios é que há polícias municipais? Isto é um pouco estranho porque desde logo do ponto de vista do equilíbrio da atividade policial municipal há aqui um dano terrível que é no fundo haver só polícias à volta das duas grandes cidades Lisboa e Porto praticamente enfim há umas mais de Santos o que em Lulé também tem no Algarve mas porquê que não há no resto do país? Penso que se isto é para levar a sério é para haver polícias municipais em todos os municípios e não apenas nestes e não ficarmos com a ideia de que isto é uma coisa discricionária que na verdade é mas não devia ser tanto que está ao serviço de uns interesses locais de uns presentes de câmara ou de umas câmaras que querem ter e que outros não querem ter portanto quer dizer que a atividade de policiamento municipal é assim tão irrelevante que na maior parte dos municípios eles podem dar ao luxo de não a terem nos termos em que os outros têm os outros 32 têm portanto é estranho que a legislação tenha no fundo estabelecido um processo de ter polícia à la carte uns comem outros não comem uns têm outros não têm isto não tem lógica nenhuma e isto não faz sentido digamos numa harmonia que deve existir do ponto de vista das competências e da importância da intervenção da polícia municipal porque se a constituição criou em 97 as polícias municipais em princípio criou para todos os municípios ou há municípios de primeira e de segunda os que têm polícias municipais e outros não têm não consigo perceber esse é um ponto que eu acho que é um ponto central pelo menos numa visão mais macroscópica claro que eu sei porque é que há muitos municípios que não têm polícias porque não têm dinheiro e porque estão à espera do dinheiro do Estado muito obrigado essa razão é talvez demasiado óbvia mas eu penso que a questão deve ser mais profunda e deve ser vista numa lógica de haver uma equalização evidentemente na intervenção das polícias municipais em todo o país e não submeter o país a esta assimetria porque os cidadãos também não percebem então eu no meu município não tenho polícia municipal mas eu vou ali a Vila Nova de Gaia e já temos polícia municipal porque é que no meu município não há e aqui há as pessoas não percebem as pessoas não percebem e eu acho que o cidadão e numa matéria sensível com a matéria do policiamento acho que o cidadão tem o direito a perceber e deve ser uma coisa óbvia não deve ser uma coisa que suscite pensar muito porque os cidadãos não estão para pensar nessas coisas depois há outro problema e com o qual eu vou já terminar que é um problema que eu já tinha vindo a perceber agora também falando aqui com alguns colegas percebi melhor que é o problema de um estatuto de direitos e de categorias muito frágil em comparação sem qualquer animosidade contra elas mas em relação à polícia municipal de Lisboa e à polícia municipal do Porto que tem um estatuto próprio sim senhor porque os seus funcionários os seus polícias são fornecidos pela polícia de segurança pública estão num regime próprio de comissão de serviço mas na verdade materialmente eles exercem exatamente a mesma atividade que as outras polícias municipais exercem mas não há qualquer comparação como sabem do ponto de vista do seu estatuto a começar pelo estatuto do estatuto remuneratório e portanto se isto sucede a pergunta é então nós temos funcionários polícias que fazem a mesma coisa mas uns ganham o dobro dos outros ou então temos os mesmos funcionários que fazem a mesma coisa mas uns não passam da categoria de agentes e os outros são oficiais não se percebe não é só não perceber é racional e é inconstitucional porque a Constituição é muito clara que quando o trabalho é igual na natureza na quantidade e na qualidade deve ter um salário igual é isto que está num dos artigos da Constituição e portanto se nós falamos tanto em igualdade salarial entre homens e mulheres não é? hoje falamos muito isso e ainda bem e por incrível que pareça as mulheres ainda ganham menos do que os homens coisa que eu achava que não existia mas deve viver noutro mundo infelizmente mas na realidade realmente é essa então se isso é verdade nos homens e nas mulheres também tem que ser verdade no exercício das funções que têm exatamente as mesmas características têm os mesmos riscos têm as mesmas dificuldades e há uma total desvalorização de um estatuto que não tem um quadro superior que é um estatuto que responde a uma remuneração muito inferior um estatuto que nem sequer está adaptado à realidade policial porque a realidade policial não é uma atividade administrativa qualquer o poder disciplinar que se exerce sobre uma polícia municipal não pode ser o mesmo de um poder disciplinar que se exerce já agora sobre mim que sou um professor da Universidade Pública também da Universidade Privada ou sobre um funcionário administrativo das finanças a natureza desse poder disciplinar não pode ser o mesmo nem podem ser as mesmas as sanções disciplinares porque a atividade policial tem características próprias e portanto e não há um regime disciplinar próprio dos polícias municipais quando ele existe para a Polícia de Segurança Pública para a Guarda Nacional Republicana que com certeza que exercem outras coisas que não cabem à Polícia Municipal mas também exercem coisas que estão na Polícia Municipal e portanto tudo isto suscita as maiores dúvidas e reservas para não dizer certezas de uma desigualdade abusiva de tratamento que tem o nome de inconstitucionalidade para a qual aliás agradeço muito este convite porque foi através deste convite que em relação a esse problema também me pude aperceber das dificuldades e dessas contradições que não têm qualquer lógica e que se espera que venham a ser resolvidas nós não temos poder legislativo o sindicato não pode decretar uma lei para pôr as coisas como deve ser mas tem um poder muito importante numa sociedade democrática que é o poder da persuasão e o poder da razão e o poder de fazer chegar junto das entidades competentes essas suas preocupações aliás no fim do colóquio eu estarei até ao fim vamos ter a doutora Isabel Onnet aliás que eu conheço muito bem foi minha colega quando eu fui deputado na Assembleia da República colega até certo ponto porque não somos do mesmo partido político mas é uma pessoa sensata uma pessoa sensata é uma pessoa séria é uma pessoa competente foi governadora civil do Porto sabem com certeza e é uma pessoa sensível a estes assuntos e portanto talvez ao fim da tarde haja já uma primeira oportunidade de confrontar a doutora Isabel Onnet com a necessidade de intervir para que este assunto e esta injustiça sejam rapidamente corrigidos muito obrigado pela vossa atenção e parabéns pelo trabalho e a doutora Isabel Onnet e a doutora Isabel Onnet e a de uma pessoa sensível que é uma pessoa sensível Obrigado.